Um predador marinho gigantesco, com um corpo muito alongado, focinho comprido e dentes afiados, nadando no meio do oceano enquanto observa uma presa desavisada. Em poucos segundos, a presa perderá sua vida em uma única mordida. Talvez com essa descrição você tenha imaginado um mosassauro, um réptil marinho que ficou famoso principalmente após aparecer em um Jurassic World. Mas o vídeo de hoje é sobre um outro predador, que só apareceu no mundo milhões de anos depois do último mosassauro desaparecer, e que está na linhagem dos cetáceos. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos animais mais interessantes da era cenozoica, o basilossauro. Seu nome significa o lagarto-rei, mas por que é que um mamífero parente das baleias recebeu o nome de um lagarto? O basilossauro foi descrito pela primeira vez no começo do século XIX, mais precisamente no ano de 1834, a partir de fósseis da coluna vertebral do animal, encontrados na Louisiana, nos Estados Unidos. Vértebras de animais aquáticos tendem a ser mais achatadas, com diminuição do tamanho de várias projeções observadas em vértebras de animais terrestres. Por conta disso, os pesquisadores olharam para as vértebras do basilossauro e imediatamente acreditaram se tratar de um réptil marinho, comparando com mosassauros, plesiosauros e ictiosauros. Só que o formato dessas vértebras é fruto de uma convergência evolutiva, já que um modo de vida parecido, no caso aquático, tende a formar animais com corpos semelhantes ao longo do tempo. Por isso, os pesquisadores batizaram o animal como basilossauros, que significa o lagarto-rei, pois acreditavam que ele seria um parente dos extintos répteis marinhos do mesozoico. E olha que eles já sabiam que o fóssil vinha de rochas do cenozoico, que são bem mais recentes do que as rochas da era mesozoica. Somente anos mais tarde, conforme mais fósseis foram descobertos, especialmente do crânio, é que os cientistas perceberam que o basilossauro era um mamífero e não um réptil. Entretanto, por conta de regras da nomenclatura zoológica, o nome científico de um animal não muda quando a gente descobre que ele é de um outro tipo de animal. Então, o nome basilossauro se mantém até hoje. Um dos primeiros a notar que o basilossauro era um mamífero, e já percebendo que era também um cetáceo, foi o naturalista Richard Owen, o mesmo que criou a palavra dinossauro. Só que o Owen achava que o basilossauro era um animal herbívoro, com hábitos parecidos com o dos peixes-boi. Ao longo do século XIX e no começo do século XX, fósseis de uma segunda espécie de basilossauros começaram a ser descobertos da região no norte da África e no Oriente Médio, especialmente no Egito. Atualmente, duas espécies de basilossauro são consideradas válidas, basilossauro cetóides e basilossauro ísis. Fósseis de basilossauro são conhecidos exclusivamente em rochas do Eoceno, que variam entre 41 e 33 milhões de anos de idade. Nessa época, ele era de longe o maior animal do planeta, com um tamanho que é estimado entre 15 e 20 metros de comprimento. Animais desse tamanho só apareceriam novamente milhões de anos mais tarde, no Mioceno, há 15 milhões de anos, quando os grupos de cetáceos modernos começariam a aparecer no registro fóssil. Isso faz do basilossauro o maior animal do paleógeno, que foi a primeira metade da Era Cenozoica. Ele deve ter sido um animal bem comum no Paleo Oceano de Tétis, sendo por milhões de anos o predador de topo dos mares. O basilossauro era um cetáceo, mas dentro de uma linhagem que foi completamente extinta, sem deixar representantes vivos atualmente. A evolução dos cetáceos é um dos temas mais interessantes da paleontologia, e conta com muitos fósseis com características intermediárias, mostrando claramente a evolução dos grupos. Esse é um tema longo demais para ser tratado neste vídeo, mas deixa aqui um comentário se você gostaria de ver um vídeo nosso sobre a evolução dos cetáceos. A gente indica também o vídeo do Pirula sobre o assunto, muito bom, que vamos deixar linkado na descrição. Comentando de maneira breve, existem várias linhagens extintas de cetáceos, desde animais que mantêm patas bem desenvolvidas, até animais cada vez mais parecidos com os cetáceos modernos. O basilossauro pertence à família basilossauríde, que atualmente é considerada como a linhagem mais próxima do grupo Neocet, que é o grupo dos cetáceos modernos. Os basilossaurídeos apresentam uma tendência de grande alongamento no corpo, com uma redução extrema dos membros posteriores. Essas tendências vão ser observadas também nos cetáceos modernos, e ao contrário de muitas linhagens extintas de cetáceos, os basilossaurídeos já eram 100% aquáticos, incapazes de se locomover em terra firme. A família basilossauríde possui duas linhagens principais, uma formada por animais maiores e mais alongados, como o próprio basilossauro, chamada de basilossauríde, e outra formada por animais menores e mais curtos, menos alongados, chamada de dorodontine. Entre os dorodontíneos estão animais como o dorudom, que dá nome ao grupo, um cetáceo que media em torno de 5 metros de comprimento. Existem vários fósseis de dorudom que apresentam marcas de mordidas compatíveis com os dentes de basilossauros, mostrando que esse animal era uma das principais presas do basilossauro. Olhando rapidamente, o esqueleto do basilossauro lembra bastante o esqueleto de um mosasauro. Corpo muito alongado, com vértebras achatadas, cauda comprida, focinho alongado, dentes afiados e nadadeiras peitorais bem desenvolvidas. Entretanto, os dois não são parentes próximos, já que um é um réptil e o outro um mamífero. As semelhanças nos dois esqueletos, como já mencionamos antes, são fruto de convergência evolutiva, e são características que frequentemente evoluem em linhagens de predadores marinhos. O basilossauro apresenta uma anatomia bem intermediária entre os primeiros cetáceos e os cetáceos modernos, nos ajudando a responder algumas questões importantes sobre a evolução das baleias. E se você gosta do basilossauro, sabia que na nossa zoológia nós temos uma caneca sobre ele? Ele vem com essa arte aqui, da coleção Na Sombra do Passado, e tem um golfinho projetando a sombra de um basilossauro. Tem link na descrição e no comentário fixado. Suas narinas, por exemplo, se encontram no meio do focinho, que é exatamente o ponto intermediário entre uma posição na ponta do focinho, encontrada nos cetáceos mais primitivos, e uma posição mais perto dos olhos, encontrada nos cetáceos modernos. Outro ponto bem intermediário na anatomia do basilossauro são suas patas traseiras. Os cetáceos modernos perdem completamente os membros posteriores, enquanto que os primeiros cetáceos ainda tinham patas traseiras bem desenvolvidas e completamente adaptadas para a locomoção terrestre. O basilossauro tem patas traseiras quase vestigiais para o seu tamanho, já sem qualquer conexão com a coluna vertebral. A cauda do basilossauro era bem longa e já servia como principal propulsor da locomoção do animal, já mais parecido com os cetáceos modernos, que possuem a cauda mais curta e musculosa, e bem diferente dos primeiros cetáceos, que se locomoviam na água movimentando suas patas. Por fim, ele também apresenta um corpo mais alongado, com maior número de vértebras, que é mais parecido com os cetáceos modernos do que com os cetáceos primitivos. E tem gente que ainda insiste em dizer que não existem fósseis com características intermediárias. Olha só o basilossauro! Mostramos aqui quatro das mais óbvias e tem muitas outras, considerando apenas ele. Fica muito difícil negar a evolução ao estudar o registro fóssil dos cetáceos. Um estudo de 2011 concluiu que o crânio do basilossauro era assimétrico, de forma parecida com o de cetáceos modernos, como o cachalote. Um crânio assimétrico ajuda esses animais a escutar melhor embaixo da água, podendo distinguir com mais clareza de qual posição exata está vindo um som, uma habilidade bastante importante para um predador. Os dentes do basilossauro também são muito interessantes, e diferentes dos cetáceos modernos. Enquanto golfinhos atuais, por exemplo, apresentam dentes que são todos iguais, com o mesmo formato, o basilossauro tinha dentes com diferentes formatos, como caninos e molares, uma característica que chamamos de heterodontia. Fósseis mais completos, coletados a partir da década de 90, nos mostram que o basilossauro tinha aproximadamente 70 vétabas no corpo, que é um número maior do que na maioria dos cetáceos atuais. Ele tinha um modo de natação chamado anguiliforme, que é quando o animal mexe a maior parte do corpo ao se deslocar, como uma enguia ou como uma cobra nadando. Só que, diferente desses animais, o basilossauro se movia com movimentos de cima para baixo, e não laterais. Quem será que eram as presas do basilossauro? Quais animais dividiram o oceano com ele? O basilossauro era um predador de topo do Eoceno. Ele se alimentava de uma grande quantidade de presas diferentes, como peixes ósseos e tubarões, mas os fósseis nos indicam que suas principais presas eram outros mamíferos marinhos, como o próprio Dorudon, que citamos antes. Pode ser também que as diferentes espécies de basilossauro se alimentassem de presas diferentes. Um estudo encontrou evidências que o basilossauro cetóideus se alimentava principalmente de peixes, enquanto o basilossauro ísis era um especialista em mamíferos marinhos. Diferentes estratégias alimentares são observadas atualmente também, como nos cetáceos odontocetos. Orcas são conhecidas por possuírem populações dentro da mesma espécie que acabam se especializando mais em capturar um determinado tipo de presa em detrimento de outras. A gente já explicou isso num vídeo com a participação do Gabu, da página Caxalote Peregrino, que vamos deixar linkado na descrição. Um estudo de 2015 estimou a força de mordida do basilossauro em cerca de 2 mil quilogramas-força. Essa força é menor do que a força de mordida dos maiores dinossauros, e menor até mesmo do que a força de mordida dos maiores crocodilos atuais. Mas ainda assim, já seria suficiente para conseguir quebrar os ossos de suas presas. O basilossauro vivia numa época que os oceanos continham grandes florestas de algas, bem mais extensas que atualmente. Ele coexistiu com outras espécies de cetáceos da família basilossauride, bem como com o sireno primitivo Protossiren, a tartaruga marinha Pupigerus, e com várias espécies de tubarões, incluindo alguns do gênero Galeocerdo, o mesmo gênero do atual tubarão-tigre. O basilossauro foi extinto no final do Eoceno, num evento menor de extinção global que acabou dizimando praticamente todas essas linhagens de cetáceos primitivos. Ainda não se sabe muito o que causou esse evento, mas o resfriamento do planeta e a consequente mudança nas correntes marítimas parecem ter afetado os ecossistemas da época. E o Eoceno, que foi a época em que o basilossauro viveu, foi a segunda época geológica mais longa da Era Cenozoica, onde o mundo passou por muitas transformações. Se você quiser saber mais sobre o que aconteceu nessa época e quais animais surgem nesse período, é só clicar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.